O céu está azul e carrega brancas nuvens de todos os tamanhos e formas. O cigarro deixa-se fumar enquanto o tempo passa. Senhores, cujas mãos do ofício que se entrenham nas rugas trazidas pelos anos e seguram o cigarro, contemplam o céu. Os seus rostos estranhos parecem melancolia, talvez seja da ausência. Os seus olhares são distantes, talvez fixados nos tempositos. Ainda assim, vejas a firmeza destes homens. Ainda assim, veja a firmeza destes homens. Recebem os peixes de quem os procura e dão uma nova vida aos sapatos que carregam. Solta-se indiferença, desdém e repulsa por quem se baixa para deslimpar os sapatos. Apesar de tudo, tradição é tradição. E quem corre por gosto não cansa. Por isso se espera que os sapatos dos nossos habitantes continuem engraxados. Pois o gosto pela profissão não se apaga. Mantém-se vivo. Porém, combatimentos mais lentos. Menos de noite. Tchau. 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 Tchau.